JINGLE BELL, JINGLE BELL, JINGLE BELL ROCK JINGLE BELL SWINGING, JINGLE BELL SWING Ho, 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 fala! E aí, pessoal do Filodoxia, tudo tranquilo, tudo beleza? Eu sou o Thiago Rivani, você está no Filodoxia para um listão de filmes natalinos. E falando em natalino, já mando logo um... Valeu, natalino! E aqui, vocês já sabem, eu já vou pedir logo, antes que o capitalismo continue transformando qualquer festa de caridade e amizade em lucro, deixa seu like maroto, se inscreve no canal, caso ainda não tenha se inscrito. Se você estiver assistindo essa prévia para qualquer outro lugar que não canal, passa lá para prestigiar que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar com o listão! Bom, e aqui de antemão vai ser com pouca edição, dia 22, 23. Eu espero que você tenha um natal muito feliz, tenha tido um ano de 2023 muito bom, que 2024 seja melhor ainda. E assim, já bota aí sua lista no final aqui nos comentários, beleza? O que você concorda comigo, discorda de migo e as suas sugestões também, porque assim, é só um recorte, tentei fazer Brasil, animação, musical, tudo junto. Então, para começar, vamos pedir ajuda aí do meu celulazinho, assim... De repente vai ter a box até aqui no canal. Celular, chega aí! Ei, editor, adora quando eu faço isso, né, editor? Não, nada a ver, irmão. Bom, bora lá! Vamos começar aí já com o pé na porta. Não tem ordem de primeiro, décimo, sei lá, o melhor ou pior, não. Não é essa a ideia aqui, não. É só para fins didáticos aqui. E para começar, eu inicio com a Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971. A clássica. Não com Johnny Depp, com o Gene Wilder. Já até porque tem o contexto também aí do bom filme de Natal aqui de 2023, que é o Wonka, que tem crítica aqui no canal. E eu recomendo muito dar uma olhada nessa coisa meio creepy, meio esquisita. Lá da década de 70, esse Fantástica Fábrica de Chocolate que entrou para a cultura pop, fez o Willy Wonka se tornar um sucesso, sobretudo na TV. Então, primeira dica aí, a Fantástica Fábrica de Chocolate de 1971. Segunda dica aí na coisa creepy, para não dizer que eu não falei de Johnny Depp, Eduardo Mãos de Tesoura. Sim, Eduardo Mãos de Tesoura, também aqui do Tim Burton, junto com essa Fantástica Fábrica de 2007, se eu não me engano. Mas aqui em Eduardo Mãos de Tesoura, a gente tem esse belo conto de Natal com relação ao esquisito, ao estranho, aquele que você não conhece ou não tem... Enfim, é o esquisito, é o estranhão, assim. E o Eduardo Mãos de Tesoura traz bem essa perspectiva, assim, de como a gente pode se abrir para o novo e conhecer coisas fantásticas, coisas maravilhosas. Então aí, uma segunda dica, Eduardo Mãos de Tesoura. Em terceiro lugar, vamos entrar num compêndium, num bloco aí de Brasil. Vamos para ele, Irmão do Joréu, Irmão do Joréu! Sim, Irmão do Joréu, especial de Natal. Tem lá na HBO Max, tem um especial de Natal, acho que tem mais de um, mas o que eu me lembro de 2020, 2019, especial de Natal do Irmão do Joréu, muito divertido, muito legal, prestigiar essa obra maravilhosa, assim, da animação brasileira. Eu gosto muito do Irmão do Joréu e esse especial de Natal, 20 minutinhos, vale muito a pena ser visto. E aí, seguindo aqui a nossa dica do Brasil, como diria Gil do Vigor, a Alto da Compadecida. Sim, Alto da Compadecida. É Natal, não é Natal? Não sei, não importa. Vai ter aí o segundo filme. Eu acho que tem uma mensagem legal, uma vibe interessante, uma discussão de céu, inferno, redenção, amizade, esperteza, malandragem. Acho que Alto da Compadecida entra numa vibe, assim, de diversão natalina para toda a família, sabe? Acho que Alto da Compadecida configura aí dentro dessa perspectiva. E pra fechar aqui essa lista de Brasil, também tem Juntos a Magia Acontece, com o excelente Milton Gonçalves, que fez aí, acho que é um dos primeiros especiais totalmente negros, assim, 2018, 2019, produção Globo, que tem uma família negra, que vai ter outras... que teve e vai ter também outras continuações, assim, do núcleo de famílias negras e tal. Juntos a Magia Acontece, de 2019, foi um excelente especial de Natal, que é atemporal, que vale a pena ser visto e revisto lá na Globo, no Globoplay. Bom, e pra continuar, vamos aqui com ele, o Grinch. Nossa, Guilherme Viggs ia ficar bolado com essa minha imitação do Grinch. Achei bonito, viu? Cara, o Grinch é o clássico com o Jim Carrey, Guilherme Viggs, o Brando, virou um clássico, enfim, Ron Howard dirigindo. O Grinch é um excelente personagem, e essa versão com o Jim Carrey, é assim, eu acho que entra pra um dos clássicos de Natal instantâneo. Além do Charles Dickens, né, a questão dos fantasmas do Natal do presente, passado, futuro e tal, a gente vai ter um filme citando isso. Assim, o Grinch é uma coisa, assim, que é fabulosa, que eu acho que vale a pena ser visto e revisto várias vezes, assim, como outros dessa lista aqui. Mas aí vai colocando nos comentários o que você concorda ou discorda de mim. Caraca, tá trovejando sinistro aqui, rapaz. Enfim, se tiver barulho de chuva ou trovão, faz parte, é a vida. O Grinch. Então, seguindo aqui, o Estranho Mundo de Jack. Voltamos aí com o Tim Burton. Eu gosto dessa coisa mais creepy, mais esquisitona. O Estranho Mundo de Jack, uma animação clássica no stop motion, uma animação, assim, que ajudou o Tim Burton a se tornar o Tim Burton que a gente conhece. E o Estranho Mundo de Jack tem um clima meio soturno, meio natalino, meio satírico, que eu acho que vale a pena também em termos de animação, junto com o Irmão de Joréu. Então, o Estranho Mundo de Jack vale muito a pena. E aí, juntando aí os contos, né, ou o conto dos Natais passados do Charles Dickens, eu vou trazer aqui uma versão recente que tá na Apple TV, não sei onde é que tá, dá uma olhada aí. Mas é o Spirit, um conto natalino com o Ryan Reynolds. Sim, o musical com o Ryan Reynolds, um conto natalino, muito divertido. Eu gosto de musical, não sei se você gosta de musical, mas é uma história, assim, que me surpreendeu muito positivamente. É um filme muito divertido, com músicas bem legais, números bem Broadway, assim, sabe? Que, assim, me deixou animado quando eu assisti, acho que há um ou dois anos atrás, então vale muito a pena. Spirit, um conto natalino que aí conta a história dos Natais passados e tal numa roupagem de musical. Seguindo aqui, um outro clássico, Esqueceram de Mim 1, com o Macaulay Culkin, né? O Esqueceram de Mim é um clássico natalino também, essa coisa bem juvenil, bem infanto-juvenil, né? Dos ladrões, fanfarrões e tal. Acho que é um filme que também envelheceu muito bem, assim, então Esqueceram de Mim, o primeiro, é um clássico, acho que vale também, mais uma vez, vale a pena ser visto e revisto. Não sei se envelheceu tão bem, mas, ó, chuchu beleza. Nossa, que gíria boa, né? Chuchu beleza, ó, creme de la creme. Que merda, hein? Seguindo aí, um mais recente, bem mais recente, dentro da fantasia, Guarjões da Galáxia, um especial de Natal. Gostei, James Gunn, desse especial de Natal, gostei da direção que ele deu aqui, dessa vibe, dessa good vibe, assim, dessa coisa do Drax, amantes, a coisa da... de serem irmãos, né? De ter uma coisa de família. É um especial de Natal, o Kevin Bacon, eu fico esperando sempre um Footloose, ele dançando ali, mas não tem, infelizmente, ele só canta e tal, mas aí vale muito a pena, é o especial de Natal dos Guarjões da Galáxia, tá lá na Disney Plus. E pra fechar aqui, um filme que é, mas não é tão bem de Natal assim, mas também é um outro clássico, eu estou bem assim, nostálgico, eventualmente, mas é o Feitiço do Tempo, né? Com Bill Murray, também um clássico com relação à viagem no tempo, o Dia da Marmota e tal, tem uma perspectiva ali, uma pegada de inverno nos Estados Unidos, mas tem uma mensagem bonita, né? De quase que Nietzscheana, de eterno retorno, e ao mesmo tempo, o que você valoriza da vida, os amigos, o que você faz de si, consigo e com os outros. Então assim, pra fechar aqui, o Feitiço do Tempo, o clássico, acho que era a década de 80, salvo engano, eu estou me correndo se eu estiver errado. E esse foi o nosso listão de Natal, deixa aqui nos comentários, o que você achou desse listão, se você acrescentaria, com certeza acrescentaria mais alguma coisa, alguma coisa que eu esqueci. De novo, mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua audiência aqui no canal, que você tenha um ano de 2024 excelente, que a sua família esteja bem, e caso tenha alguma tristezinha no fundo do seu coração, no Natal, no Ano Novo, que é bem comum de acontecer, procure uma rede de apoio, procure filmes e músicas que digam do estado de espírito que você quer alcançar, não algo que você pode eventualmente reforçar, algo mais deprimido, algo mais de isolamento e tal. Saia, vá encontrar com pessoas, saia pro mundo, permita-se contagiar por essa magia, por essa energia, essas luzes de Natal. E é isso, muito obrigado, um grande beijo, e assim, a gente vai ter folga no canal, tá? A gente só volta lá pro dia 15 de janeiro, porque a gente também é filho de Deus, né, editor? É claro. É isso, gente, um grande beijo, um grande abraço, e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Ajude o Filodoxia a continuar crescendo. Essa é a nossa chave Pix, considere o clube de membros, e muito, muito obrigado por apoiar o canal. Sem você, ele não seria possível. Muito obrigado, sempre. Sempre.